Fala galera! Hoje, a pedido do Nathan Josieldo, nós vamos falar do Kingio Telescópio. O Kingio Telescópio é um peixe que se destaca dos outros devido aos seus olhos grandes. Porém, uma coisa que pouca gente sabe, é que devido a ele ter olhos grandes, a visão dele é ruim. Por isso é recomendado deixar o aquário sem objetos cortantes ou pontiagudos, porque devido a sua má visão, ele pode acabar se cortando ou se furando. Eles são pequenos, podendo chegar até no máximo 14 cm, porém, é recomendado colocá-los em um aquário de no mínimo 200 litros, porque eles gostam de ficar em pequenos grupos. Eles são peixes muito sociáveis, podendo ser criados com qualquer outra espécie de peixe, contanto que essa espécie não seja agressiva, pois os Kingios Telescópios são peixes muito indefesos. Galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. E se tiveram alguma sugestão de vídeo, podem mandar, que eu vou gravar com certeza. Falou, galera! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!